No dia 15 de fevereiro, estivemos na cidade de Tabirito, acompanhando a inauguração da maior loja de materiais de construção de toda a região, a Farid Home Center. Nós conversamos com uma das diretoras do grupo Farid, a Neia, e também com o gerente da loja, o Cavalcante. Enquanto falamos com eles, colocamos imagens do espaço para você conhecer. Olha só, pessoal, estamos aqui na Home Center Farid, mostrando esse espetáculo de loja. E hoje vamos fazer um negócio diferente aqui. Estamos aqui com a Neia, que é do Farid, da organização, da gestão das lojas Farid, aqui do Home Center também. Trabalha com a família há 15 anos. E aqui o Rafinha BH. Hoje o Rafinha vai ser o nosso repórter aqui no Jornal Voz Ativa, entrevistando a Neia, batendo papo sobre esse belo empreendimento. Vai lá, Rafinha. Obrigado aí, meu caro. Valeu, pessoal. Um abraço aí a toda a equipe, a toda a produção também, da Voz Ativa, rapaz, aqui de Tabirito e toda a região, né? Hoje eu estou aqui com a minha amiga Neia. Tudo bem, Neia? Tudo ótimo. E você? Muito bem-vindo na cidade. Obrigado, Neia. Neia, eu estou aqui hoje para te fazer uma pergunta simples e fácil. O que você está achando dessa mega loja Home Center Farid? Olha, essa loja foi feita especialmente para atender esse público, esse povo maravilhoso de Tabirito e de toda a região. Ouro Preto, Mariana, nós vamos atender todo esse povo. Nós temos mais de 10 mil itens na loja. Essa loja foi... demorou um pouco para ela aparecer aqui, mas foi feita com muito carinho, com coisas novas, todas as inovações e tendências, projetos especiais para arquiteto. Nós estamos aqui para receber o cliente de Tabirito e da região. Então, essa loja aqui pode vir, que é Farid no coração mesmo aqui, tá? É bacana demais, pessoal. Igual a minha amiga Neia falou. Então, o pessoal, a população toda aqui de Tabirito, pode esperar isso tudo que você falou? Pode esperar isso e muito mais. Com tudo que é de bom preço, nós estamos aqui para fazer. Eu estou achando que o povo lá do BH também vai vir comprar aqui, viu, Neia? Eu acho que eles deveriam, entendeu? Porque nós não temos nada para dever para eles, não. Aqui a gente vai fazer, vamos trabalhar com entrega, vai ser tudo do que o nosso povo merece. É o primeiro Home Center da região dos Inconfidentes. E o gerente da loja, o Cavalcante, mostra todo o seu entusiasmo com um belo empreendimento. Bastante animado, né? Bastantes promoções. Nós estamos aí com a oferta solidária, que nós temos o cimento, nós temos a argamassa, são produtos para poder ajudar a população. Só de metais, nós temos 274 metais. No setor de iluminação, nós temos 440 lusts, louças, mais de 45 louças. E no setor de tintas, que é a coral, nós temos mais de 2.076 cores para ser feita na hora. Nós temos aqui, na entrada da loja, vocês podem vir procurar a financeira. Nós dividimos até em 36 vezes. Sintam-se felizes na loja, a casa é de vocês. Estamos aqui para atendê-los bem. Muito obrigado. Visite a Farid Home Center, Rua José Benedito 189, bairro Santa Efigênia, na cidade de Itabirito, em Minas Gerais. A Farid Material de Construção, agora é Farid Home Center, a maior de toda a região. A Farid Home Center, a maior de toda a região.